Sempre um prazer conversar contigo, meu amigo Gilberto Simões Pires, jornalista de rádio, homem de televisão, blogueiro e um homem que está há décadas dando de relho aí, ensinando os outros no mercado financeiro, projetando cenários. Prazer em te receber. Olha, Gilberto, eu fiquei muito feliz enquanto me convidasse para fazer o programa porque eu não tenho mais participado, faço meu blog, meu site, desenvolvo ele todos os dias com conteúdos, mas eu me afastei da televisão e do rádio e quando tu me convidasse eu aceitei. Eu tenho recusado alguns convites para isso. Eu quero ficar mais focado, mas eu gostei. Eu disse, olha, primeiro porque tu faz parte de um grupo que todos nós temos aí, que é o grupo Pensar Mais, e nós só temos essa arma, é o esclarecimento. Então, todos os dias eu faço o todo possível para tirar a roupa ideológica que todos nós temos e tentar trabalhar sem o mínimo de razão, o mínimo de emoção e o máximo de razão. Para tentar explicar para as pessoas, então a gente fala, baixa a bola, vamos conversar. No futebol é assim, no futebol é só emoção e pouca razão. E se tu quiser trocar, não vai conseguir. Então, dentro da área que eu atuo, que é muito mais economia e os reflexos que ela traz em função da política, a gente tenta da mesma maneira, tira a emoção e põe só razão. Porque ali nós trabalhamos com quase que pura matemática. E na pura matemática, tu sabes que é uma ciência exata, ela não pode te mentir. Ela não tem duas versões para uma soma, nem para uma subtração. É aquele resultado. Então, estou muito feliz de estar contigo aqui. Que legal. Igualmente, Gilberto. Aliás, tu citaste o Pensar Mais, que é este grupo espetacular, é um grupo fechado, criado por ti, por iniciativa tua, que tem pessoas daqui e de outros estados. Eu vou citar um Paulo Rabelo de Castro, um Ives Gandra Martins, pessoas que a partir do teu relacionamento... Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino, muito bem lembrado. E outros tantos, são dezenas de amigos que a gente acaba fazendo, e que são pessoas que estão lutando aí, cada qual à sua maneira, para que o Brasil se torne um país melhor. E uma das discussões que sempre surgem lá é o seguinte, como é que o brasileiro não se dá conta de que dois e dois são quatro de quatro? Eu já pensei isso há muito tempo, Diego. E eles têm razão. Porque uma grande parte dos brasileiros tiveram o seu cérebro destruído. Porque sabem que ideologias destroem cérebros. Outros nasceram sem o cérebro. E uma terceira parte, e esse que nasceu o seio cérebro, eu estou falando a verdade, porque saíram alguns estudos, principalmente no Nordeste brasileiro e no interior de vários estados, onde a caixa encefálica era... O cérebro não se desenvolveu dentro da caixa encefálica. É quase como se fosse um chocalho. Essas pessoas não têm capacidade de discernimento. Elas vivem uma vida mais animal, intuitiva e muito pouco racional. Elas lamentavam a gente ter que... Mas é assim, não sou eu que estou dizendo. Eu estou simplesmente te dizendo o que eu li nos estudos. E uma terceira parte é aquela que ela está sujeita, principalmente a área urbana, está sujeita ao ensino que é dado nas escolas. Mas que ensino é esse? Se a gente vai falar em termos de Brasil, tu vai ficar assustado. Mas tu vai falar do Rio Grande do Sul, tu vai ficar mais assustado. Aliás, tu não vai ficar assustado, porque eu falo isso até que tu não está acompanhando. Acontece o seguinte, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, eu só vou pegar o ano passado, poderia pegar ainda 2015, que também é a mesma coisa, mas vou pegar 2015. Eu fiz uma conta e nós não tivemos 22%, 22% do ano letivo cumprido. Isso quer dizer que faltou mais de 78% não foi cumprido. E sabe o que aconteceu? Todos foram aprovados. Então eu pergunto, essas são pessoas com capacidade para nos entender? Não. A língua, o idioma que eu falo, não tem alcance para esse pessoal. Eles não entendem que um mais um é dois. Simplesmente não entende. Tanto é que até eu mandei pelo WhatsApp, dentro do grupo, uma pessoa na beira de uma estrada, estava vendendo, perguntou, dois por cinco, três por dez. E alguém perguntou, faz dois por cinco. Eu disse que não dava fazer três por dez. Não, três por dez não posso, porque aí vou ter prejuízo. Então ela não ressuscita. Aí a pessoa, não, mas faz a conta. Ela pensou, olhou. É, não vai dar. Aí tu está me tirando muito. Quer dizer, as pessoas são assim. Esse é o dia a dia. Então, para nós pode ser que dois mais dois seja quatro. Mas para muita gente, infelizmente, nem estou explicando, vai ser quatro. Gilberto, tu passas atualmente parte do tempo no Brasil e parte do tempo no exterior, nos Estados Unidos. Enfim, nós tivemos o impeachment da Dilma. Temos um governo provisório aí, o governo Temer, que está tentando aprovar reformas. A primeira parte da reforma trabalhista veio. Não se sabe exatamente como será a da Previdência. Qual é a tua expectativa? Olha, esse é um programa que estou desenvolvendo já faz quatro anos. Eu fico uma parte do ano nos Estados Unidos, como tu bem dizes, uma parte em Santa Catarina e outra parte no Rio Grande do Sul, basicamente em Porto Alegre. Então eu dividi o ano em três e estou cumprindo. É um programa que não tem nenhuma razão para continuar. De repente pode não. Mas isso a gente muda o plano. Mas por enquanto é isso. Os Estados Unidos, uma das coisas que tu tens visitado também lá, e para mim é importante, porque quem fica quatro meses vive uma vida de cidadão americano, não de turista. E lá a gente tem aquilo que nós não temos aqui, exercitar cidadania. E o exercício da cidadania se dá pelos exames dos direitos que todos têm e os deveres que todos têm. Enquanto aqui a palavra direitos é citada só na Constituição mais de 130 vezes e a palavra dever não é citada cinco vezes, a gente vê a diferença que existe entre lá e aqui. Lá existe um. Tu tens os teus direitos, tens os teus deveres e segue a tua vida. Tu tens liberdade para tudo, desde que tu cumpra os teus direitos, os teus deveres. Isso serve para trânsito, isso serve para restaurante, isso serve para qualquer coisa. E a gente aprende isso. E quando eu venho para cá, eu me sinto um bobo, porque eu quero respeitar os direitos e deveres no Brasil, mas aqui todo mundo tem direito, ninguém tem dever de nada. Às vezes parece uma selva, né? Às vezes parece uma selva. Então, isso é uma parte. A segunda pergunta que tu tias me feito era... As reformas. Reformas. Nós não estamos fazendo reformas no Brasil. Ela é chamada de reforma porque ela está mudando alguma coisa e está sendo votada dentro de algum... No caso da Previdência, dois terços dos deputados e do Senado. Mas isso aí é um remendo. Não é essa a reforma que o Brasil precisa. Essa aí só dá sobrevida. Tu evita... Os teus problemas diminuem por um tempo. Mas não vai resolver. Se a gente quer fazer uma reforma trabalhista para valer, eu pergunto, por que que em todos os países do mundo, vejam só, em todos os países do mundo nós temos a justiça do trabalho é uma vara. No Brasil tem a justiça do trabalho. Ela é muito mais cara do que a soma de todas as identizações que são pedidas. Custa, em média, é algo como 15 bilhões por ano. Isso quer dizer o seguinte... Pode um negócio desse? Não pode. Quer dizer, no Brasil pode. A soma das ações que se tramitam tem um valor menor do que o custo da justiça do trabalho. Então tem que acabar com a justiça do trabalho. E cria-se a vara. Porque ela não vai mudar o número de ações só porque mudou para a vara. Mas diminui esse elefante. Faz dele uma formiga. E a segunda coisa, tinha que acabar com a CLT. A CLT, se ela teve alguma razão para existir, hoje ela não tem nenhuma. Não é porque a gente não gosta da CLT, eu digo... Não é porque... Ah, agora vamos rasgar tudo. Não. A CLT, leia a CLT porque ela não tem necessidade. A gente pode ter todas as leis sem ter uma CLT. E tem mais... Diminui o grau de intervenção. Dá mais liberdade. O trabalhador tem que... Ele... Assim como existe aquele que trabalha por conta própria, ele tem a liberdade de fazer o que quer até o momento que o governo não se mexe na vida dele. Mas por que ele tem que estar sujeito a leis? É, mas mesmo o que trabalha por conta própria e presta serviço, hoje em dia, vê o seu mercado se reduzir porque as pessoas e empresas não querem mais contratar prestador de serviço. Agora, a partir de se aprovada a lei e mais a lei das terceiras ações, pode ser que melhore. Essa coisa pode mudar. Mas mesmo assim, mesmo assim, eu continuo dizendo nós sempre temos um grau de liberdade relativa. e eu quero ter mais liberdade. O que que faz... Por que que a gente está no mundo? Está no mundo por uma única razão, não tem duas. É porque nós queremos ser felizes. Bom, cada vez que me piso no pé, eu me crio uma situação de infelicidade. Pode ser bom e a Antônia. Isso, Gilberto, isso que tu fala assim, eu quero mais liberdade, os críticos, por exemplo, da reforma das leis trabalhistas dizem que esta liberdade na verdade vai levar o trabalhador à escravidão. Olha, eu acho que vai tirar da escravidão. Eu também acho. É o contrário. As pessoas parecem que virem com alguns chavões aí e... Olha, o que nos submete a essa prisão é a própria CLTN. Eu quero chegar e dizer, eu quero negociar. Nós fizemos uma visita a um supermercado às três horas da manhã. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Cheguei lá, tinha uma pessoa trabalhando. Porque lá eles têm alguns supermercados que eles fazem a festa da abertura. Sabe como é que se faz a festa da abertura? Eles pegam a chave, abrem a porta e depois jogam a chave fora. Não vamos mais fechar. Então, não tem mais esse negócio de fechamento. São aqueles que são... 24 horas. 24 horas. Então, para que chave? Então, a chave é jogada fora simbolicamente. Eles pegam a chave e jogam fora. Entende? Pronto. as três da manhã eu vou no supermercado comprar alguma coisa porque a gente tinha saído de uma festa. Tinha um cara lá mexendo lá, fazendo... E eu perguntei para ele que estava fazendo. Ele disse, eu faço as verificações das quantidades para ver se bate com o computador porque às vezes não é fácil para mostrar. Ele disse, nessa hora, esse é o único lugar que eu consigo trabalhar das três às cinco da manhã porque a única hora que eu posso é aqui nos Estados Unidos. Espetáculo, né? Ele decidiu e perguntou para o patrão dele, olha, eu tenho disponibilidade das três às cinco porque a partir das cinco eu já tenho outras coisas para fazer. Da madrugada. Da madrugada. E o cara aceitou. E ponto final. E deu. E deu. E paga por hora. Ah, e é por hora. É por hora. Não se desculpe. Ah, é dez dólares a hora, é quinze dólares a hora, é vinte dólares a hora. Acertou. É, trabalhou dez horas num dia, for dez dólares a hora já bota cem dólares no bolso. E não é o governo que fixa salário lá. Você tem quase que ter salário mínimo e tem para o governo. Isso é de sindicato. E os sindicatos são de empresa. Cada empresa tem um sindicato. Não tem... Se o vizinho está com problema, aqui não tem. Ele que resolve falar com o sindicato dele. Pois é. Então, o que tu estás dizendo é que a reforma deveria ser muito mais profunda. Muito mais profunda. Mas olha, se não, ela é remendo. Então, é por algum tempo. Por que a gente não faz uma coisa definitiva? Caso da previdência. Vamos falar... Dá tempo de falar sobre previdência? Dá, claro. Previdência. Previdência tinha que acabar o sistema de distribuição. Esse que está aí. Esse que está aí. só para o teu telespectador aqui entender. Nós construímos lá atrás, muitos anos atrás, eu não sei quantos dos teus ouvintes, mas acho que a maioria deve saber que nós tínhamos os chamados IAPs. É o IAPC, IAPTEC, IAPI, IAP não sei o quê. Tudo era por instituto. Cada setor de atividade tinha o seu instituto de aposentadoria. E, quando eles foram criados, só havia contribuição. não tinha ninguém recebendo, porque tinha a curva. Até que essas pessoas que começaram a pagar lá atrás viessem a se aposentar, tinham um acúmulo de dinheiro monumental. Bom, esse era o chamado sistema de capitalização. Eu não sei onde é que eles estavam botando aquele dinheiro, mas era poupar agora para gozar mais tarde. Porque na vida é assim, é o valor do futuro. Eu compro hoje e pago amanhã, pago hoje e gozo amanhã. Ou, então, eu gozo hoje e pago amanhã em vir, que é o caso do crédito. Mas, nesse caso, então, é assim. Ok, quando tinha uma montanha de dinheiro, uma montanha de dinheiro, o povo elegeu como presidente da República o tal Juscelino Kubitschek, que fez suas coisas boas. Mas ele destruiu com a economia do Brasil, com as finanças do Brasil. porque ele resolveu construir Brasília e foi lá e pegou esse dinheiro. Que era um negócio desnecessário fazer Brasília, né? Totalmente. E tem mais, ele pegou o dinheiro de todo mundo que ia se aposentar. Ele acabou com o fundo. e aí se criou o INSS, acabaram com todos, juntaram tudo num só e disse o seguinte, agora, como tinha mais gente contribuindo e menos gente recebendo, as contribuições pagavam os aposentados e sobrava, dava superávit. só que foi mudando o nosso lado atuarial no Brasil foi mudando. Foi diminuindo o número de contribuintes e aumentando o número de beneficiários aposentados. Por causa da curva. Mais gente envelhecendo, o país envelhecendo, menos gente nascendo. Consequentemente, nós tínhamos esse problema. O que aconteceu? Começou a dar rombo. Só que chegou um ponto que eu estou falando de INSS, que é aquele que trabalha na iniciativa privada. Muito bom. Quando chegou um ponto, não tem mais. Aqui eu estou pagando pouco e aqui estou recebendo muito. Não dá. Então, o que é previdência social? Ele só tem duas pernas. Uma, contribuição e a outra, tempo de contribuição. uma é o valor da contribuição ou percentual sobre o ganho e outra é o tempo que eu vou levar. Só tem essas duas. Se eu tenho hoje um quadro atuarial, nós dois vamos num cartório e vamos verificar quantas pessoas nascem e quantas pessoas morrem e que idade. Isso está lá no cartório. É só fazer. Nós olhamos e dissemos assim, pô, interessante, as pessoas que estão nascendo estão morrendo com 75 anos na média. Porque tem gente que está morrendo no dia que nasceu. Ah, outra coisa, quando se começou esse sistema as pessoas morriam com 60. 55. Ah, então. 55. Aí. Muito bom. E sabe perfeitamente o seguinte, para as pessoas entenderem. Tem gente que morre quando nasce, uma hora depois. Tem gente que morre aos 10 anos porque a morte é incerta. Tem gente que morre aos 50, tem gente que morre aos 100. Na média, atualmente, por uma grande felicidade, diz que está tudo errado, mas tem gente vivendo mais. Então, acho que esse é um calvário. Então, 76 anos na média. Então, eu tenho que fazer o seguinte, olha, se é esse aqui, eu tenho que fazer com que as pessoas, para que tenham esse período, eu tenho que ver a taxa da contribuição. Não tem outra, é matemática. Nós falamos no início do programa. Matemática, isso a gente faz a conta. Então, o cálculo atorial diz, é assim, isso para manter o sistema de distribuição. Então, por que a gente não muda? Por que a gente não esquece isso aqui, a gente paga o que vai existir, temos o nosso carregamento, que é o chamado estoque, e vamos criar uma situação nova. Vamos parar de falar em previdência complementar. Vamos falar só em previdência. É por capitalização. Se não mexer, quebra? Porque o Rio Grande do Sul já quebrou, né? Sim. O Rio Grande do Sul, a previdência, o problema do Rio Grande do Sul chama-se previdência. Quebrou? Não. Aí é outra coisa. É bom, isso, essa é a tua pergunta, é importante, porque aí é outro assunto. A previdência no Rio Grande do Sul não é a INSS. Não, não, eu sei. Sim, mas as pessoas lá, tu sabe. Não, perfeito. Sim, sim, não é. Mas o teu telespectador precisa saber. Sim, mas o... Aí é o setor público. Não, perfeito. O setor público encareceu demais o gasto público. Hoje, muito, enfim, nem é o que se arrecada, é muito mais do que se arrecada. Vamos usar a palavra certa? O Estado tem um rombo enorme para pagar aposentadorias. Ele tem um rombo e tem mais. Ele construiu a maior injustiça do mundo. Não é a injustiça de Porto Alegre, não é a injustiça do Rio Grande do Sul. nem do Brasil. É a injustiça do mundo. Porque esse que nós falamos até aqui, que é do INSS, a média, média do que recebe é R$ 1.900,00 por participante. R$ 1.900,00. Só que o número de participantes são 27 milhões. 27 milhões de aposentados no INSS, cada um ganhando, em média, R$ 1.900,00. Por que eu estou dizendo? Porque o máximo é R$ 5.000,00 e pouco e o mínimo é o salário mínimo. Na média, faz a conta, divide um pelo outro, dá R$ 1.900,00. Muito bom. No setor público, setor público, que é uma outra aposentadoria, que o Brasil tem disso, tem o pessoal da primeira classe e da segunda classe. Isso. a primeira classe é o setor público. Eles não vão gostar, mas é a verdade, quer dizer, eu não estou falando nem conta, eu não tenho nem uma falta de admiração com o setor público, porque ela diz, só estou mostrando que é a conta. Muito bom. Eu te falei que são R$ 27.000,00 no INSS. Só no federal, só o funcionário público federal, não estou entrando nos estados, nem nos municípios, tem R$ 1.000,00 de aposentados. Um tem R$ 27.000,00. O setor público federal, R$ 1.000,00. Esse setor público federal é o seguinte, a média, para quem está no Ministério Público, é R$ 30.000,00. De média, para quem está no Ministério Público, é R$ 28.000,00. Para quem está no restante, é R$ 9.000,00. A INSS é R$ 1.900,00. Por quê? Porque esse aqui, ele tem teto, o outro tem a integralidade do salário. E a soma, o rombo desse que tem R$ 1.000,00, é maior do que o rombo daquele dos R$ 27.000,00. Eu pergunto, a reforma tem que pelo menos atender o seguinte, se tu vai lá na Constituição, tu vai dizer assim, somos iguais, mas iguais na Previdência não, porque tem um que é da primeira classe, que ganha barbaramente, e nós temos que sustentar. E tem mais, funcionário público, vamos deixar bem claro, Tico, bem claro. Eu fui dar uma abertura num congresso do Ministério Público em Gramado, uns anos atrás. Fui a fazer palestra de abertura. Então, eu cheguei lá e disse assim, foi interessante, estava lotado, e eu disse assim, que interessante, todos aqui vestem casacos, camisas, alguns de gravata, todos de meia, alguns de tênis, outros de sapato, e todos estão de calça, ninguém está de bermura. Você sabe quem é. Eu quero saber o seguinte, aqui nessa sala, quem é que produz gravata, meia, calça, casaco, chapéu, ninguém. Portanto, vocês têm que comprar. E se vocês compram com o dinheiro que pagam, então vocês estão se apropriando daquele que produz. Nós pagamos, só para o setor público, duas vezes o produto que nós fazemos. Então, se tu vai fazer gravata, resolver ser um industrial de gravata, faz uma para vender e outra para entregar. É isso aí. É por isso que a conta não fecha. É um saco sem fundo. A gente não aguenta mais pagar imposto e cada vez aumenta mais a carga tributária. Meu pai cometeu um erro comigo, que ele disse assim, como eu tinha muita facilidade com números, por que tu não faz economia ou administração? Eu devia ter feito educação física, porque eu sofro com essas coisas. Diego, eu sofro, a minha mulher fica desesperada de dizer assim, para com esse sofrimento, mesmo. Porque eu sofro, mas não está fechando. E tem mais, a coisa não vai melhorar. Porque tudo isso que nós falamos até agora, tem uma coisa por trás, que é tenebroso, uma coisa pavorosa que se chama direito adquirido. Então, quando tu bota um governante, bota um Temer da vida, bota um Sartori da vida, bota quem tu quiser. Se tiver mau mel, dependendo da religião, cada um eleve o seu líder aí e põe para ser... Ele vai olhar e vai dizer assim, mas eu só tenho direito de mexer em 85%. Desculpe, esqueço. Eu só tenho direito de mexer em 15% do que entra. O 85% já está carimbado e já está engessado. E tem mais, a maior parte com cláusulas petas que não dá para mexer. Não tem nem reforma para mexer. Só uma nova constituinte. Aí ele diz assim, mas eu só posso mexer com 15%, então eu não posso fazer mais nada. o que é 15% do 85%? Do todo. Não tem nada. Nada. Sabe que quando aconteceu a abolição da escravatura no Brasil, os donos de escravos, que eram milhares, eles também cobraram o direito adquirido. Eles acharam que eles tinham o direito de receber do governo porque eles tinham investido em escravos. Tanto isso é verdade que o escravo ia para o imposto de lenda. O Estado era um ativo. Era. O escravo era ativo. É a mesma coisa que nós temos que dizer, Gilberto, para aqueles que dizem que existe esta excrescência chamada direito adquirido para o cara ganhar 30, 40, 50, 100 mil. Eu quero que ele ganhe um milhão, mas ganhe pelo esforço que ele faz. Não pelo meu esforço. Não é justo. Não é justo. Eu quero saber o seguinte, por que a minha mãe tem que receber 1.900 e o meu pai tem que receber 30 mil se os dois trabalharem igual. Um trabalhando em setembroados e o outro. Não tem sentido. Mas isso não foi atacado, né? Não foi atacado e tem mais. As corporações fizeram de tudo para que não fosse atacado. E ainda se há... Olha, eu vi uma entrevista da presidente do Supremo para falar que nós temos que acabar com os privilégios. Ela é a primeira que tem. Eu não estou dizendo que ela tem porque quer, mas ela também não faz nada para diminuir. Porque, em última análise, quem resolve todo o nosso problema no Brasil se chama o judiciário. O judiciário, você nem vota neles, mas ele é que decide a sua vida. E a Corte Suprema decide a de todo mundo. Mas eles não diminuem os privilégios. Então, eu te digo o seguinte, você vai me fazer essa pergunta, o Brasil tem jeito? Enquanto tiver o direito adquirido, do jeito que está, e o estoque aumentando, porque enquanto nós estamos conversando, o estoque aumentou. teve mais alguém que chegou na idade de se aposentar no setor público e vai se aposentar pelo direito adquirido pelo último salário. E todos os vencimentos que ganharem de aumento os outros que estão na ativa serão entregues também para aqueles que não estão mais trabalhando. Isso é justo. É justo. A minha neta diz que é injusto. Gilberto, para a gente fechar, e a Lava Jato? Olha, a Lava Jato, ela me dá uma satisfação por um lado, mas me dá uma frustração muito grande por outro. O que eu vejo é esse esforço maravilhoso que tem sido feito por algumas pessoas e principalmente pelo Sérgio Moro. Ele tem muitos inimigos. O Brasil se formou com tantas quadrilhas e as quadrilhas são poderosas e eles querem derrotar o cara. E tem mais... Eu pergunto, o que nós dois estamos fazendo sentados aqui que nós não estamos na rua? Porque nós não fomos educados para isso. Eu não sei, por isso que eu te disse, voltando ao início do programa, nós só temos uma arma, a arma do esclarecimento. Eu escrevo todos os dias. Todos os dias eu escrevo. O pensar todos os dias tem que produzir conteúdos para a gente levar, mostrando relação causa e efeito. Olha, estamos batendo na consequência. A causa está intacta. Olhe por aqui. E tem gente que me dá essa porra e acha que não pode se aborrecer com o esclarecimento. O esclarecimento pode não ser bom para muita gente, mas ele é necessário. Claro. Então, é isso que eu tenho. Qual é a minha arma? Não adianta você me dar uma bazuca. Eu não sei atirar com a bazuca. Agora, se você me der um computador, eu vou escrever. Eu vou escrever isso que nós falamos aqui e vou dizer o seguinte, gente, nós estamos diante do problema. O problema está muito maior do que o nosso tamanho. E agora, tem solução? Tem. Temos que fazer uma nova constituinte. Seria importante fazer uma constituinte nesse momento? Nem pensar. Nesse momento, nem pensar. Porque ela vai sair. Vai ser um desastre. Tu imaginas a força das corporações numa nova constituição. Então, ela tem que ser paulatina. E sabe para quando é isso? Não é para o nosso período. Nós não vamos enxergar isso. Não tem chance. Nós, se nós não vamos ser uma Venezuela, e tomara que não sejamos, nós não vamos ser muito melhor do que ela. Porque nós estamos criando castas. Cada vez são mais castas. E elas cada vez mais. E nós pagando a conta. Claro. Eu não tenho nada contra ninguém ganhar o seu dinheiro, mas ganho da forma correta, justa. Claro. Não as minhas custas. É o que eu te digo lá nos Estados Unidos, a gente vê, isso não existe. Não. Deixa eu olhar. E tem mais. Serviço é feito. Falamos da escola. 22% do período ano letivo foi cumprido. E sabe de que forma? Com uma ideologia na cabeça das pessoas. O resto não foi feito nada. A gente faz uma prova qualquer e diz assim, muito bom, vamos fazer uma prova de matemática de português. Não sei nada. Formação de militantes. Eu não posso me aborrecer com o coitado que não soube fazer a prova. É vítima também. Ele não é causa. Claro. Ele é consequência. Esse é o problema. Gilberto Simões Pires, prazer te receber. Vamos falar mais vezes. Muitas vezes. Valeu. É a única forma que nós temos. É isso aí. Pensar mais, né? Pensar mais. Pensar mais. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Este é Opinião Livre.